Hey Bro! Eu sou o Josinho, trazendo mais um vídeo que você quer gravar meu vídeo Ô gente, tem um desafio corporal que tem esse monte de gente que a gente... Ô Fu, calma que eu comecei o meu vídeo Deixa eu apresentar a primeira pessoa que vai participar do vídeo Tô pintando meu cabelo pra participar do vídeo, gente Por que você grita assim do nada, pessoal? É que eu sou idiota, entendeu? Eu sou idiota que grita, eu não sou idiota que fica quieto Agora eu entendi! Deixa eu falar, você já mostrou sua nova profissão? É Qual que é a minha nova profissão? Camarelo É Você quer seu carrinho? É, mas esse vídeo não é um dia de camarelo? É, não Deixa eu apresentar o resto das pessoas A Nanda... A Nanda é plena até na apresentação do vídeo, né? É, tipo... Todo mundo... Todo mundo... E ela tá vestida igual uma Polly Pocket É style É porque aqui tá muito frio, né? Aqui em Nova York Ah, eu fiz assim É esse ar-condicionado aqui mesmo Eu comecei o vídeo que nem um doido aqui, mas eu vou explicar pra vocês o que se trata o vídeo O vídeo vai ser um quem é mais provável Como é que é a explicação pra quem é o mais provável, gente? A gente vai pegar coisas e vamos falar quem é mais provável que fazê-la A gente vai soltar ou nós vamos falar? Eu acho que a gente tem que pegar alguma pessoa de fora E a pessoa olhar que eu pedi lá no meu Instagram Que é arroba o Joãozinho Se você não me segue, você tá perdendo tempo, então me segue no Instagram E aí a pessoa vai e fala pra gente também não saber, entendeu? Aí tipo, quem é mais provável fazer xixi na cama? Aí todo mundo... Sim Ok, Fua, você foi... E eu te deixe na cama? Ah, nunca fiz Não, imagina E aquela vez? Aí... Deixe eu explicar A pessoa joga com a Francine e bate na porta, ela tá achando que é o que? Shopping? Tá A Francine... Oi, Francine, você também vai participar do vídeo que é mais provável Você sabe como funciona? Sei A gente tá explicando agora pro pessoal Eu duvido! Todo mundo do grupo vai ter que entrar, tipo, em acordo Isso Não pode ser, tipo, ah, eu acho que é a Francine e você acha que é o Rangel, não Todo mundo tem que entrar em acordo pra ser uma pessoa só Tá Então a gente não vai comer, então, antes deles Não, a gente vai comer A gente vai jantar e depois que a gente jantar a gente volta, entendeu, gente? Então é isso, gente O vídeo aqui é mais provável e a gente vai jantar e eu já vou voltar agora Boa Gente, não vai poder, tipo, ser a Fran e o Rangel ao mesmo tempo Vai ter que ser, tipo, só um ou só outro E a gente vai ter que entrar em uma conclusão, tá? E não vamos falar todo mundo muito junto Porque depois fica muito ruim pro editor Tinha meu editor Tá bom Ai, que fofo! Então vai Quem é mais provável de cair na rua? Andando e cair Posso começar? Pode Francine, óbvio Eu acho que eu também Eu acho que é a Francine também Ah, sou eu que fala? Eu não sei, eu não te conheço também Cara que cai Eu tô sentindo, eu senti que ela fez um shade, sabe? Eu não sei, eu não te conheço também Não, eu fui conhecer ela nessa viagem Então tá, pode ser você Nossa Ih, eu vi que ela quer que alguém caia aqui Brigar por ciúmes Não falou nada Ah, é? Mas eu acho que você que é a maioria Era isso que eu ia falar Porque todo mundo falou, então deve ser ela mesmo Mas talvez ela vai sair Eu posso ler e cair Brigar... É, eu vou cair no escudo Eu não sei Eu não gosto de me ter recompensa Vai, vai, vai Ai, a mulher Tinha que me atende Chega, meu filho Falar na hora errada, Francine Quem é mais de falar na hora errada? Francine Quem é mais provável de brigar por ciúmes? João Gente... João, você acha? Eu acho porque ele é ciumento Eu sou meio ciumento Ele é ciumento Ah, então é o João Eu não conheço o João Acabei de conhecer Nessa viagem Eu não tô brigando nem por comida Quem gerava um ciúme? Gente, acabei de ver Eu não brinco por nada, tá? Você se fazer eu brigar por alguma coisa Sei lá, tipo assim Uma pedra para esse seu diamante Não me encontrava Mas você é ciumenta? Não Você é? Você? Sou um pouco Eu sou Eu sou ciumentinha também É que eu nunca peguei ninguém na fase de namorando, sabe? Tipo, eu não conhecia você que era na fase de namorando Ah, tá A gente, a pessoa quando ela é ciumenta, ela é ciumenta com amigo, com roupa O João Pode ser, eu sou ciumento Você é ciumento com roupa? Não Ah, então sai do vídeo Mas é o João Mas tá bom, gente, vai Pode ser eu mesmo Eu sei que eu sou um pouco ciumento Quem é mais provável de casar? Antes assim, tipo, do grupo da... Eu acho que o mais velho, né? Não, sendo bem sincero, acho que é a Nanda É Porque o resto, tá todo mundo aqui É verdade Não, tá todo mundo aqui, morando a cidade Ah, não, o Joãozinho, ele tá caminhando Tá Eu acho que é a Nanda, atualmente, a Nanda Eu acho que é a Nanda, porque ela morre Eu não sei, porque eu aqui tá mais perto Ele é outra pessoa, eu tô mais perto de mim Gente Que isso? Mas já tá nesse nível de casamento Não, não assumiu nem o namoro, já tá tão próximo de casar Incadeira, pode ser eu Não, não Não, peraí, pelo que eu tô entendendo Então ela não quer casar com o JP Tá tudo bem Sendo que eu tô entendendo, ela não quer casar com o JP Eu quero Só que eu acho que o João vai casar primeiro Porque ele é mais velho É, posso falar Faz sentido Não, não, calma Não, não Porque eu mesmo que o Chico tá namorando Ele tá mais perto de casar Por exemplo Eu acho que é a Fran, porque ela tem um caso com o... Uhul Todo mundo acha que é a Fran, porque ela tem um caso com o Zeca Pagodinho Zeca, Zeca Quem é mais provável de sair na rua e dançar feito um louco? Todo mundo aqui, né? Porque a gente é youtuber Vai, siga o nosso vídeo, vai Todo mundo Três, dois, um, e... Mão, dança Mão, dança Mão, dança Mão, dança Mão, dança Mão, dança Não, mas calma Se não for pro vídeo, só por idiotice mesmo Eu acho que eu... Ou eu danço e canto em qualquer lugar Eu é ele Quem está ali A gente vai cantar Quem quer que eu mostre É que o João vai cantar Canta, canta uma música pra gente Canta uma música Eu quero cantar o Ita e Houston, bem clássica Não, aquela não Mão, dança 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 Essa é a versão que eu escreviu Mão, dança Mão, dança Vamos procurar o aqui da Ananda também Quem é ful, né? Quem é mais provável de não casar com o namorado atual? Para! A Ananda Eu sou provável sim Então vai te dar com o casamento Liga pra ele agora e pede ele em casamento Liga pra ele agora Ele agora eu vou pedir em casamento Eu vou ligar pra ele Vou ligar pro Mota pra pedir em casamento Será que vai aceitar? Dá oi pro vídeo Pede ele em casamento agora Eu quero te fazer um pedido Quer casar comigo? Não Mota, você já viu que o botãozinho vermelho? Quem é mais provável de cagar com a porta aberta? Eu não faço isso não Não, eu não juro Eu acho que nem consigo cagar de porta aberta Eu consigo Então pode ser Ah, eu tenho umas manias de não bela também com a porta aberta Mas não sei com vocês aqui A ful tem medo Lá em casa direto Tá todo mundo gravando Essa e aí a gente passa pelo corredor Assim tá lá a ful Cagando Não, cagando não Não Você vai lá pra me assistir um dia Sem o Matheus É verdade A gente prova com a papela enquanto ela tava no vaso Jura, sentada no vaso e eles começaram comigo Mas eu acho que essa amizade é isso Pra ver o outro cagando Olha, essa é boa, essa é boa Quem é mais provável de largar tudo e morar no interior? Acho que é a Ananda Acho que a pessoa nem tá no vídeo A pessoa provável Acho que é a Ananda Ela largaria tudo pra morar pro JP Lá no interior No interior não No interior não Não peguei pau Interior não, Nova York Não consigo Nascer em São Paulo Tem que viver em cidade movimentada Nossa, baladeira Quem é mais provável de virar à noite uma festa? Todos Todo mundo Não, menos a Ananda Acho que menos a Ananda Ah não, você também? Ah não Quem não é provável é a Fran, com certeza A gente é provável demais A Fran, gente Antes de gravar esse vídeo ela falou Vou só gravar e já vou dormir E são seis da tarde Tá claro ainda lá fora A gente tá usando a luz do sol De iluminação Os galos estão cantando já Quem é mais provável de brisar muito? Eu não sei Mas o Jogo sempre fala assim Procine chega É porque é um ente É, eu sempre falo Eu falo, eu falo Procine chega Ela provou Aqui, ó Quem é mais provável de dormir sem tomar banho? Mateus Mateus Você sabia? Sabia não Por quê? Porque você Posso contar uma coisa? Eu tomei uns três banhos Chegou, o Joãozinho chegou Veio lá de Holanda Aquele Halloween lá Voltou E aí direto pra cá Eis que me pediu gilete Aí fomos lá comprar uma gilete Aí quase dois dias depois Ele falou assim Não, não trouxe escova de dente Não foi no mesmo dia que você chegou Foi no outro Ele virou e falou assim Alguém tem escova de dente? Aí eu falei Por quê? Ele falou Porque eu não trouxe a minha Era o segundo dia que ele tava aqui Ah, mas você não escovou o dente? Então você é o mais provável de não covar banho nunca Não, gente Mas se fosse de escovar os dentes Eu me... Não, foi você Na higiene, né? Tá bom Vamos jogar na higiene em geral? Você Vamos jogar a culpa pra mim Mas eu sou cheiroso, eu juro Quem é mais provável de se apaixonar em uma semana? Você É O Joãozinho João, gente Esse é o... Esse é o... Quem é mais provável é o Joãozinho É Eu A gente faz a pergunta e no final a gente fala João, agora conta aqui pra gente Qual foi a última vez que você se apaixonou em uma semana? Já faz tempo Já faz uma semana, né? Quem é mais provável de entrar em uma polêmica? Vixe, ah, eu sei, né? É você, eu acho também Ah, não, mentira Sinceramente, é a Francine Que a Francine faz cada meme no YouTube É, passei meio que 14 dias Francine, Francine É, cheguei de Arena Grande no show da Ariana Muita chamba, meu irmão Muita chamba, o quê? Já foi de Selena Gomez também? Onde? No show da Selena? É Você foi no show da Selena? Você foi aonde, Selena Gomez? Você foi no show da Selena? Eu nunca fui no show da Selena Não, eu não fui no show da Selena Queria Gente, esse foi o vídeo, tá? Acabou já? Acabou Acabou Não tem mais nada É nóis, tamo junto Tchau Vamos te pedir normal Tá bom Beijo, gente Beijo, pessoal Tchau, pessoal Boa noite pra você que tá aí Quem é mais provável é de dar tchau Tchau Eu, tchau Eu, tchau Eu ouvi a Francine falando Se enfia no meu canal Eita, quem é mais provável de enfiar no canal da Francine? Eita, quem é mais provável de enfiar no canal do 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 canal E aí